A BATERIA Eu acordei dentro do carro Não mas... As pessoas esquecem a BATERIA Não, não, pois desculpa, já podia desculpar o miguel Tive eu e o palo que ir para o Rocket Lake Saiu-me 4 horas Isto talvez eu acabei de sair, não está acabado Com a erro mais de uma ideia É que o Rocket é mesmo que isso E o palo é que não fala Não, já tínhamos dado até mais tarde O jogo é diferente Estou eixi-me Por que? Não é grande senha Por que sério? Por que é isso? O que eu faço é mesmo? Sim Sim Tu e eu Pra eles estão indo lá, cara. É de carro. Esse comprou o G29 e não me dito que... Só... Outro dia tive a vir uma força E o que eu vou até apanhar muito grande Tem mesmo os ganchos que fazem mais isso Então o gancho sabe o que está a dizer Não, é assim... Pode ser um mau jogo de carros Mas um bom jogo interativo Vamos... Também pode ter essa parte De realismo De gastar um euro nele e... Mas realmente... É um mau... Que bom... Mas e o que a gente deram? De nada... De nada... Mas ele vai estar em casa... Mas querendo! Da e o que a gente vai levar em casa? Ou tem esse dinheiro... Teve igual... 30, 30. São dois, três. Estou em mar. Agora é. Não, 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 não. Eu tenho dois carros para a casa Preciso de um inimigo Chivan Vamos voltar para o inimigo É a terceira Eu só tinha dois outro dia Tenho que fazer aquela missão do... Depois que eu ainda estava a procurar Depois para o Miguel Não sei se eu vai precisar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Enquanto for para estar aqui tudo bem Eu sei o que for eu vou ter que enviar um mail lá Epic Porque é muito injusto isso Não é não Não vou estar a fazer Eu estar a fazer a mesma missão que o Bob E não ganhaste Isso eu concordo Missão de... E ganhas mais do que nós Eu dou Boa Acho que é isso É 50 bilhetes, eu todos os dias lá, mas é coisa, é 50, olha ainda agora tinha 900. Nós aqui apagamos mil e tal pelos bilhetes, ele ali, ele ali. É pá, era para comprar outro dia um... Foi. Eu vou lá ver e ver se sai arma de medida. Foi onde me saiu este Dany Junior, este que eu tenho, foi num lámpo. Não sei se as tiras é bom ou não, mas foi saiu num lámpo. E ai Xibanga, só seguir pegar um carro até hoje de manhã. Foram trocar a net. Mas se quiser eu dou. E ai Xibanga, tem-me dado net hoje. Veram-me trocar o Router, está muito espetáculo. Não aparece nenhum risco vermelho. Mesmo que o tal móvel pode estar a puxar. Eu estou usando dados por acaso. É para não estar com delay, vocês estarem a ouvir com delay. Mas se não aparece um risco vermelho. Eu estou ali, já daqui a cabo que vem o pinga é mil e tal e depois estou... Não, não, não. Ele está acabado. Mas nesta aqui, nesta aqui o pinga é sempre mais baixo. Mais baixo, é sempre. Meus amigos no álbum vão parecer risco vermelhos aqui. Olha, é um trabalho bom para o Miguel. Eu tenho um. Eu acho que eu precisava disso. Dois, dois, dois. Eu tenho um já. Então eu vou ter uma casa. Ei! Você já estava destruindo. Estão ficando louco. Não está, não está, não está. Não está, não está. É como o outro. Mas nem é para o quê? É para trabalhar. É para ter feeds e para o impacto. Eu sim, sim. É como cada um que eu vejo assim. Aqui, em Lisboa, nem tenho nada. As vezes eu penso. Falta um. Eu tenho um. E aí Fora armas vendares? Fora armas vendares. Mas tem que ser nível cedido. Tem que ser nível cedido. E quem der? Muito bem. Corra! Parece que aonde é que eu ia brincar. Ah amigo, eu fiz aqui um cofre. Como é que fosse um cofre? Mas é que é uma arma, não é? Amigo, dá a volta e entra aqui nesse cofre. Como é que vem esse cofre? Onde eu marquei saco? Onde eu marquei saco? Muito bom. Ei, tu só uma porta na cara aqui. Não sei se... E aqui próximo. Ah, eu me enxergo. E aí tem que ter a porta aqui. E aí tem que ter a porta aqui. E aí tem que ter a outra? Você quer ver como é que ela tem que ter a porta aqui? E aí tem que ter a porta aqui? E aí tem que ter a porta aqui. Vamos, não sei o que é que você quer dizer mas não vamos. 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 Tem que ter armadilhas que eu tenho aqui. Onde é que está o saco? Está lá no outro lado. Está lá no mercado. Tens que entrar aqui o saco. Sábado, Domingo, 2º a 5º de sexta. Assim está bem. Eu digo, tu não acreditas em mim? Trabalha? É, ele e o Paulo. O teu irmão já trabalhava. Quanto tem mais? Ele arranjou mais que uma vez. Assim não deve andar água. Ele recebe ou não? Deve, porque ele deve receber agora menos. E depois é o fundo que deve dar o resto. Não sei o que é que ele levar. Ah, então também vou começar a dissipar isso para todos os lados. Ah pá, estou com o meu filho. Andei com o Paulo. 500. O Paulo... O Paulo... Isto é... Isto é... Eu, se a coisa quisesse vir, dava. Estava a dizer que estive com o meu irmão. Não interessa, mas estive em contato com ele. Mesmo ele sendo... para isso... ... Defende a van! Não! Estamos atuos de fato! Isto é fácil! Isto nem é preciso vir, já. Eles metem todos por aqui... Ah! É um A,al. Metem aqui o bob. Um bobozão Eu tenho spy, eu não quero espanar Só que a mais era o mais a gente fazê-la E atiraram o corpo ali no grupo ali E eu estava vendo tudo isso É verdade Eu criei isso, eu estava jogando pra isso Eu estava jogando pra isso E o jogo foi lá e tigam Sim E o jogo foi lá e tigam O que? Essas? Estou contato que eu tenho 55 E o jogo foi lá e tigam Eu estava quieto E o jogo foi lá e tigam E o jogo foi lá e tigam E o jogo foi lá e tigam Eu não vou estar gastando nada Eu não tenho que ir pra isso Toma Eu não tenho que ir Eu não sei, fica mais tu com isso Eu não quero espanar Eu não tenho que ir fraca 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 Oh Há por causa veio o bot Hoje vem o bot Se você ganhou um n'ébola Zayne pro Migo Acho que eu acho Linda Não há um dário É o raro-ыл O Raro e cachorru-ル Ah não, achei que ele não matar um колenho deles Não, não, isso ai é missões que aparecem de Semarize, caralho, não é isso não... Cá nem esbelheiros, cê nem esbelheiros. Oh, até a picareta. Sim, vai, até a picareta, vai, oh. Até a picareta. Oh. O que? Missão de ar? Missão de ar? Ah tá, vai fazer agora. Acho que eu conheço esta missão. Aqui não tem radar. Aqui não tem radar. Tem um radar, são quantos radars? Não é ruim. Acho que precisaremos um pouco mais de Blue Glow. Está ouvindo um. Ata um Blue Glow e se prepara para defender a van. Clique o switch quando você está pronto. Vamos lá fazer um rato, tá? Vamos lá do outro lado do mapa. Eu estou olhando para ele. Está no... Está no... 6D. 6D. Vamos lá. Desubar de cima. Desubar de cima. Está aqui, hein? Está aqui, hein? É do Miguel. Isso é para o Miguel. Acho que é aquela cena de Minipostos. Acho que é aquela cena de Minipostos. Eu vou à procura das tentanadas. Obrigado. Faltam dois. dois. Tem um Minishafe. Não, como era. Não. Estou a procura dos vandados para o artista. Deve ter dois desta edição. Diz aqui um bicho negro ou um negão cai mais? Não, estou a procura de onde tu marcares de saco. A sério que ainda não encontraste? Estou a procura de recompensas. Estou a procura de uma roda. Os gás da bacana. Domingado deve aumentar nível. Não, estive a gasto. Não há nenhum a construir. Acho que é só esse. Que é estranho. Pois só faltam 3. Miguel, agora deixe-te lá que estivando a matar os vandos. Estou numa missão aqui atrás. Estou a salvar o homem. Porra, vieram quase. Já fiz a missão, já estão aos 20 saltos. Não consigo aumentar a dificuldade para vir em Minecraft. Estou aqui. Estou em cima, sabe-se? E aqui atrás, aqui atrás, do outro lado, olha a entrada. Aqui, aqui, sempre em frente, olha aí, por trás. E aí, a gente está ganhando. E aí, a gente está ganhando. Até para matar gás no nível alto, no nível alto. Olha, vai e estele para ver aqui, african Eu espero que não estou O cara está a nível 53 Podíamos ir àquelas provas nas esmorras Dá muita dor Eu sei Só uma vez que deu a abrir logo 2 Aquilo Vê que coisa novo desde este evento Estão a fazer Isso Isso é Isso já está aí até me ver Oh sim, eu venho aqui e estou a dizer Não, venho hoje É logo quando entras ao início Tens que fazer No meu é quadrado Sim, sim, não é isso Não, não é isso É que o Os gajos acabaram com uma bomba Não, não é isso É que o Talvez Duas de 4 Não Não Tá um pau frome em cima Deixa eu ver se é um inimigo Não Eu não Eu ando aqui a matar só a disputar a coisa É matar Não 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 Ah, porra! Isso é a melhor coisa que estás a dizer, amor Tem que dizer que outro bom não é, Miguel Saco Não, está aqui outro 3, aqui dois balões e uma ali Você tem 1? Não, não, não Saco Mas aqui dois, um daqui Bora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas eu não Eu sei Eu estava em cima da casa Eu tenho 7 7 Estou no Deventa-me, não Devemos Estou no Não, não Não, não Entra-me Vamos, vamos Descansar-se? Depois de fogo me meter outros gajos no meio do cara Eu vou pegar uma merda para fazer base A verdade é bom aquele pessoal que tem-se no lado da frente Eu tenho um pessoal que tem estas Eu desmontei ele e ele vai meter na cabeça Eu quero E ai, tens aqui Miguel, mata este aqui. Olha aqui Miguel, este aqui, este aqui é fácil, olha aqui, este grande. É o que tu queres, mata aí. Tá morto? Já tá. Poxa, com um sniper igual a 130. Não, não, tem até certo. Ah, 130. Não sei como é que eu e Xibanga sofríamos para matar esses gays. Além disso, p***. Só tínhamos pistas, depois eram quatro de fomeiras, o que foi. Se eu matar, já. Ah, agora não tinha mágoa para matar. Quer as balas? Ah, está ok. Ah, está ok. Ah, está ok. Estou brincando, por que eu estou brincando? Estou brincando. 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 Osourde a torrentsã, um Bron Santa Cruz? Estou brincando ali. Estou brincando aqui para perder. Estou brincando. Estou brincando? Estou brincando ali. Depois podemos ir mesmo ao Fortnite, que já está indo para o Apat. Vamos matar! O atalho é um atalho que está lá dentro. Mas eu acho que precisa. Acho que já são um bicho. Se eu matar um gajo que é claro. Eia, quem é que meteu o Ramon? Punha eu? Para testar o material? Estava quieto, mas eu fui. Hoje o teu homem que está usando cheats é por trás dos paredes. Oh primal! Ele não mata o que está ao país dele, é sério? Ele não mata o que está. Ele vai faltar um gajo. Ele vai faltar um gajo. Vai! Ele vai faltar um gajo perfeitamente lançado. Foi que eles dois foram ligar umas coisas que o balão. Foi, foi. O prurinho ficava aqui até o palo por cima. É, até o palo ver eu fico aqui. O prurinho ficava aqui até o palo por cima. É, até o palo ver eu fico aqui, eu fico aqui ó. Então se vai! Lá! Não se vai! Não se vai! E aí! O segundo! Tem... Tem... E depois a outra de 30, a outra de 40 Mas é no outro Mas é no outro Contra o trabalho